esse aqui é o sistema do torno nosso aqui que o a continente send se fez pra gente aqui eu vou mostrar um pouco da das funcionalidades aqui aqui é uma vez que a gente já ajustou a ponta da minha ferramenta a grossura eu tenho uma usinagem aqui de uma haste essa haste aqui é doze e meio de grossura né então a gente tem que regular a ponta da ferramenta aqui quando ela chegar aqui no doze e meio eu digo aqui no eu venho aqui e digo para o sistema aqui ó tá no eixo x aqui digo que é doze e meio e aqui no eixo z também regulou o eixo z aqui eu vou fazer um torneamento de 33 milímetros aí quando chegar aqui é o eixo zero aí eu regulo a minha ferramenta aqui na bem aqui no ponto que eu quero eu digo que aqui é o zero para ela aí ela vai fazer o torneamento aqui é o aqui eu vou iniciar ó já tá no jeito aí aí eu vou dar o play eu posso dar o play por aqui ou posso dar o play pelo pendente aqui aí eu vou dar o start aqui no pendente aí ele já vai começar a trabalhar e sobre as funcionalidades aqui é o a grossura né o eixo x é o eixo vai para frente para trás aí eu já tinha regulado minha ferramenta eu disse para ela começar fazer o desbaste aqui tá na opção tem várias opções aqui de coisas que eu posso fazer contorno aqui é o opção de desbaste aí eu mandei ela vai começar com 12 e meio e terminar com 9.9 ela vai começar com no eixo z que vai da direita para esquerda é 33 milímetros ela vai começar a tornear no 33 milímetros eu já tinha regulado minha ferramenta para o eixo zero ela vai parar no zero e aqui esse r é a funcionalidade de dessa quebradinha aqui no final aqui o passe de desbaste ele vai dar 0.25 milímetros no passe de desbaste o passe de acabamento mais leve um pouco 0.05 aqui é o recuo recuo da ponta do material vai dar um recuo de 0.7 da ponta do material aqui é o avanço de desbaixo 250 milímetros por minuto e aqui 100 milímetros por minuto no acabamento aqui eu posso regular quanto espaço de acabamento que eu quero a rotação que eu quero quantos RPM aqui o lado que o torno gira e aqui é o ajuste de ferramenta que tá na ferramenta 1 e aqui eu deixei que é para ele tornear na ferramenta 1 e aqui tem várias funcionalidades esse aqui é para quebrar a quina inclusive eu tô eu fiz um serviço sincronizado que ele tá desbastando aí depois ele quebra a quina e depois a configuração de parada aqui eu posso configurar a parada dele é para quantos milímetros eu quero que ele afaste da do meu material se meu material lá é 12 e meio deixei para ele afastar para 16 e ele vai parar aqui na ponta do material para poder ficar mais fácil de eu ajustar a próxima peça e o x2 aqui é para ele quando ele for iniciar ele encosta na na peça para mim poder iniciar esse é um pouco das funcionalidades do nosso torninho aqui aqui tem várias várias outras também